Olá, amigos, bem-vindos, eu sou o Rogério Betim, tá? Eu quero começar esse vídeo hoje falando o seguinte. Ontem eu fui visitar os estúdios da Avatar Tecnologia e conhecer a produção do programa Superbônus que estava passando ao vivo, tá? E que fique bem claro, eu, Rogério Betim, não estou convencido de que não há fraudes neste processo de venda pelo telefone neste programa deles. Então, eu não estou convencido ainda que não há fraudes nesse processo deles de Call TV, tá bom? Então, eu, Rogério Betim, na minha opinião, há indícios de fraudes quanto a esse concurso que eles fazem, tá? Essa é a minha opinião, que há indícios de fraudes nesse programa que eles fazem. Na minha opinião, falta transparência, tá? Nas informações que eles passam aos espectadores, aos clientes, aos consumidores, tá? A falta transparência das informações dos participantes do programa. Por exemplo, por que eles não colocam a lista de todos os participantes do programa e não só de quem ganhou? Coloca lá todos os participantes, quem perdeu também, tá? Pra gente saber se realmente são pessoas reais que participaram ou não. Então, eles poderiam colocar a lista de todos os participantes. Seguinte, tenho que levar um papo reto agora com vocês, uma coisa muito séria que está acontecendo, tá? Vou falar rapidinho, não vou poder falar muito, porque eu vou analisar meus vídeos que eu fiz contra o Gamefone, Top Game. Talvez eu vou ter que excluir esses vídeos, tá? Todos eles, tá? Eu vou analisar, tá? Mas eu vou explicar pra vocês o que está acontecendo, tá bom? Em primeiro lugar, inscreva-se no canal pra vocês continuarem a ver como é que vai ser essa briga, essa disputa entre o Rogério Betim versus Top Game, Gamefone, Super Bônus, tá? Eu vou falar pra vocês tudo o que está acontecendo. Hoje à noite na live tem reunião, tem reunião, tem live no canal, né? Transmissão ao vivo, a gente tem nosso bate-papo. Eu vou dar muitos detalhes pra vocês. Mas agora eu só vou explicar o seguinte, tá? A Avatar Tecnologia entrou com um processo contra o Google, o Google lá da Califórnia, tá? Claro, a representação no Brasil, mas contra o Google e o YouTube por causa dos meus vídeos, tá? Então eu fiz o Google e o YouTube ser processado pela Avatar Tecnologia. E tem mais, eles ganharam um aliminar, tá? Obrigando o YouTube a retirar meus vídeos do ar. Eles ganharam, eles me mostraram o processo, tá? A princípio, pelo que o meu advogado me falou, tá? Eliminar é o início do processo, tá bom? Não é a conclusão final, não ganharam na justiça, tá? Mas assim, é um início de processo. Se a gente quiser discutir o Google, eu, o YouTube, a gente vai discutir, mas os meus vídeos tem que sair do ar imediatamente. Então o que eu vou fazer? Pra não esperar o YouTube remover meus vídeos do ar, ou o Google, porque vocês sabem, né? Se eles removerem meus vídeos, vai atrapalhar muito meu canal aqui no YouTube. Então, o que eu tô fazendo? Eu já falei ontem com a advogada, tá? Que eu vou dar uma analisada nos meus vídeos, dependendo do teor dos meus vídeos, e eu tô analisando o processo também, tá? Talvez é mais prudente, é melhor eu excluir os meus vídeos, eu mesmo remover, tá? Depois eu refaço, depois eu faço de novo, não tem problema, tá? Mas a princípio, talvez eu vou excluir meus vídeos, porque eu não quero esperar o Google fazer isso, o YouTube fazer isso. Você sabe que pra falar com o YouTube é um parto, tá? Muito difícil, ainda mais um YouTuber pequenininho, como eu sou, tá? Se eu tivesse um milhão de inscritos, o YouTube me dava ouvidos, né? Eu tinha um canal de comunicação com o YouTube, mas o meu canal nem é verificado ainda, não tem nem 100 mil inscritos. Então, se eu tentar falar com o YouTube, pra ter alguma garantia do YouTube, ó, remove, não remove, deixa com a gente, vamos só deixar privado, não sei o quê. Então, eu não vou esperar falar com o YouTube. Então, eu vou analisar meus vídeos, então eu tô falando com vocês, daqui a pouco eu mostro o vídeo, se eu precisar mesmo remover os vídeos, eu mostro o vídeo, eu vou gravar a tela, eu removendo os vídeos, chorando e tal, tá? Mas, então, o que eu tô explicando pra vocês? Que eu vou analisar meus vídeos agora, talvez eu exclua meus vídeos, talvez eu remova, tá? Então, se o meu vídeo sumir, não se preocupem, tá? É isso que tá acontecendo. Hoje à noite eu explico muito mais com detalhes, tá? E vou depois fazer um vídeo pra vocês com mais detalhes ainda explicando, tá bom? Vou passar o processo e tudo mais, tá? Quem quiser ter acesso ao processo, pode ter, tá? Estou sendo assessorado pelo advogado Marcelo Campione, tá? Um ótimo advogado, pra mim, um dos melhores advogados de São Paulo, alguém de muita confiança, tá? Eu confio nele, muito nele, então vocês podem confiar, se vocês quiserem, precisarem de advogado, pode confiar nele, excelente, tá? Vou passar os dados dele, telefone, e-mail, quem precisar de advogado na área cível, ele atende outras áreas também, porque ele tem um escritório, tá? Mas vou passar os dados dele, isso aqui eu tô falando de coração, tá? Não tô ganhando nada, ele não me patrocinou nem nada pra falar isso, tá? Mas tô falando de coração, quem quiser procurar o meu advogado, que tá me ajudando, ele que me alertou, veja bem, olha só como que são as coisas, se eu não tivesse levado um advogado lá, eu não teria tido esse conhecimento, tá? Eles, tudo bem, eles me falaram que tinha um processo, mas como eu estava lá com um advogado, tá? Ele já me alertou, ó, vamos ver isso, isso, aquilo, aí pegou o processo na saída da visita, ele pegou o processo, leu, me orientou, me passou agora há pouco informações, e o negócio é sério, então, não é o Rogério que foi comprado, o Rogério que passou do outro lado, o Rogério Betim, não, é a justiça brasileira que concedeu uma liminar obrigando o YouTube, através do Google, né, o Google e o YouTube, a retirar os meus vídeos do ar, então, é a justiça brasileira que tá retirando os meus vídeos do ar, tá? A gente tá no Brasil, tá bom? Então, é provável que eu faça isso, retire meus vídeos do ar, tá? Daqui a pouquinho já vou analisar, e se eu fizer isso, eu mostro e falo pra vocês depois, tá? Mas então, por favor, não me entendam mal, tá? Se acontecer, eu tiver que excluir meus vídeos, eu tô excluindo meus vídeos, por quê? Porque um juiz de direito do Brasil obrigou o YouTube a retirar meus vídeos do ar, e eu prefiro eu retirar meus vídeos do ar do que esperar o YouTube remover meus vídeos, que você sabe o que acontece, né? Se eles removeram meu vídeo, tá? Vocês já sabem que já teve juiz no Brasil que tirou o WhatsApp do ar por mais de uma vez, tá? E durou, tanto foi absurdo que durou poucas horas, já voltou no ar de novo. Então, a gente tá no Brasil, infelizmente, tá bom? Então, se eu tivesse feito esse vídeo lá dos Estados Unidos, talvez a história seria outra, né? Mas, então é isso. A princípio, essa é a primeira explicação que eu tô dando a vocês, eu agradeço pelo carinho, tá? Agradeço por vocês me defenderem, me acompanharem meus vídeos, gostarem dos vídeos que eu falei, tá bom? Eu vou fazer isso então, vou analisar meus vídeos, se eu excluir, vocês já estão sabendo, vou mostrar depois, eu excluindo os vídeos, vou passar mais detalhes, hoje na live de hoje à noite, 20 horas da noite, 8 horas da noite, vou mostrar pra vocês, vou mostrar o processo, vocês vão ter acesso a tudo, 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 vou mostrar tudo pra vocês. Venham assistir a live hoje à noite, inscrevam-se no canal, tá? Porque vocês vão estar sabendo de tudo, tá? Vocês que me ajudaram, então vou passar a bola pra vocês também, vocês vão ter que trabalhar junto comigo, tá bom? Eu, vocês, contra isso que estão fazendo com a gente, tá? A gente vai continuar nessa briga, nessa luta, de mostrar aquilo, que a gente acha que é verdade, tá bom? Aquilo que a gente acha que é certo, tá? Eu confesso que eu exagerei um pouco nas denúncias, nas palavras, tá? A primeira vez que eu fiz os vídeos, eu ainda era leigo, ainda era um telespectador, um participante, alguém que estava do outro lado da TV, e tem coisas que eu falei, que o advogado me orientou, que eu não podia ter falado, que eu exagerei um pouco, tá? Então, uma coisa é você falar assim, essa é a minha opinião, outra coisa é você falar, isso é assim, é assim, eu tenho certeza, são coisas diferentes, tá bom? Então, eu vou analisar meus vídeos, tô com vocês, tamo junto, tá? E se alguém quiser guardar meus vídeos de recordação, pode guardar, a hora é agora, tá bom? Vai lá no YouTube, baixa meu vídeo, faz download, se alguém quiser guardar de recordação, olha os vídeos bacanas do Rogério Betim, baixa no teu computador, faz o download, porque talvez, daqui a pouquinho, esses vídeos não estão fora do ar, tá bom? Fica a dica, tá bom? E vamos vendo o que vai dar, né? Essa história tá tendo novos capítulos, vou falar da visita de ontem, tá? No Avatar, vou falar o que eu vi, o que aconteceu, vou falar tudo pra vocês hoje à noite, então, venham hoje à noite, não vai ser das 8 às 9 não, acho que vai ser das 8 às 10, das 8 às 11, nós vamos ter muito o que conversar, e eu vou ter muito o que mostrar pra vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo, mostre às pessoas, tá? Será que isso daqui é um tipo de censura? Será que o Avatar tá impedir, tentando impedir eu de dar a minha opinião na internet? Hã? Será? Ou não será? Tá? Então, vamos, compartilhe, pergunte às pessoas, aos amigos, mostre aos amigos, tá? Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Vou deixar aqui o link, os dados do advogado na descrição, pra quem quiser contratar o advogado, se orientar, conversar com ele, quem tiver necessidade de advogado, ele me ajudou, tá? Muito bacana, ele é cunhado de um amigo meu, tá? Os dois são Marcelo, tá? Mas ele é, eu conheço esse advogado, já vi ele na casa do meu amigo, meu amigo mesmo é o Marcelo, mas eu conheço toda a família deles, tá? Então, agradeço aí também o Marcelo, por ter me dado a dica do seu cunhado, tá bom? Ah, outra coisa importante, tá? Tem pessoas que acho que não gostaram muito, de me ver chegando de helicóptero em São Paulo, do aeroporto até o hotel, vindo de helicóptero, mas pessoal, chegou o helicóptero, ele vai me levar pro hotel. Opa! Nossa, sobe muito rápido. Muitas pessoas estão falando que foi a Avatar que pagou, né? Um mimo que eu recebi do Game Phone, de Super Bônus, que eles que estão bancando tudo isso, mas eu quero deixar bem claro, eu já fiz lá, falei nos comentários, que não foi eles que pagaram meu passeio, minha viagem de helicóptero, tá? Eles pagaram a passagem de avião, Curitiba, São Paulo, São Paulo, Curitiba. Pronto. Eles pagaram o táxi, Rogério e Betim, eles me encontraram num shopping aqui, levaram no estúdio da Avatar, porque eles não quiseram nem me dar o endereço, tá? Eles me buscaram de táxi no shopping, me levaram pra Avatar, me devolveram de táxi de novo, perto do shopping. Só isso, tá? Então, a única coisa que eles patrocinaram, bancaram, foi minha vinda a São Paulo e o táxi pra visitar Avatar. A passagem de helicóptero, outros passeios que eu fiz, que eu venho a fazer, tudo por minha conta, tá bom? Por que que eu fiz isso? Por que que eu postei no canal do Rogério Betim um passeio de helicóptero? Pra mostrar a vocês algo legal, interessante que eu fiz, tá bom? E também porque eu descobri como andar de helicóptero de graça em São Paulo, tá? Meu passeio de helicóptero não foi de graça, foi quase de graça, eu paguei muito pouquinho. Já já eu posto pra vocês no canal como andar de graça em São Paulo. Eu tava preparando esse vídeo sobre como andar de graça de helicóptero em São Paulo, mas o meu advogado falou, Rogério, veja isso aqui que é sério, dá um jeito, resolve, tá? Então eu tive que parar pra analisar meus vídeos, fazer esse vídeo pra vocês, e mais tarde no canal então, a dica do Rogério Betim de como andar de graça em São Paulo de helicóptero. De graça, gente, de graça, grátis, 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 na faixa, tá bom? Mas quem quiser passear de helicóptero, de graça, avisa seus amigos, tá? Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas então, por favor, quem não gostar, é assim, meu canal é um canal de vídeos diversos, variados, vai ter denúncias contra fraudes, golpes, alertas do consumidor, dicas domésticas, tutoriais no YouTube, passeios, viagens, turismo, vai ter tudo isso, tá bom? Já que meu canal reúne muita gente, tudo bem, a maioria veio por causa das denúncias, tal, mas quem gosta de denúncia, não gosta só de denúncia, gosta de um passeio, gosta de uma viagem, gosta de esportes, quer saber melhor sobre YouTube, então meu canal é sobre tudo isso, um canal bastante variado e diversificado, então por favor, não se incomode com vídeos desfocando das denúncias, porque é o meu canal e eu quero que ele seja assim diversificado, quem sabe um dia, como eu já falei, quem sabe um dia eu faça canais mais focados com vídeos só de um tema, mas por enquanto, tá, pra aproveitar melhor pra vocês, pra vocês conhecerem mais, eu vou fazer esses vídeos variados, tá bom? Então, eu, Rogério Betim, na minha opinião, há indícios de fraudes quanto a esse concurso que eles fazem, tá, essa é a minha opinião, que há indícios de fraudes nesse programa que eles fazem, tá, eu fui lá, eu vi, eu conheci várias coisas, eu aprendi com esse processo, desde a minha primeira denúncia até hoje, eu vi e aprendi que, eles são uma empresa que entregam prêmios pras pessoas, então existem pessoas reais, verdadeiras, que ganham os prêmios deles, tá, eles colocam pessoas reais, colocam pessoas de verdade lá no telefone, pra ligar, pra ganhar, eu mesmo sou testemunha disso, porque eu liguei, fui colocado ao vivo, vocês viram, tá, não vão ver mais, porque eu vou ter que excluir o vídeo, tá, mas vocês viram, e eu ganhei, eu recebi, eu mostrei pra vocês o extrato da conta, provei que eles me pagaram os 500 reais, tá, o Top Game não me pagou, porque eu mandei a documentação, e eles reclamaram que a conta que eu mandei, não tem ainda a ligação que eu fiz, então eu não ganhei do Top Game ainda, porque tem que esperar chegar a conta da ligação, fazer o que, né, paciência, a conta da minha ligação deve chegar amanhã ou depois, na semana que vem já chega, eu já mando pra eles, tá, mas, então é isso, essa é a minha opinião sobre as coisas que eu vi, tá bom, mas vamos lá, então vamos ver como é que vai sair essa história, tá bom, daqui a pouco então mais detalhes aqui no canal, e hoje à noite a live, vamos falar tudo com vocês, tá bom, até mais então, pessoal, espero vocês até a noite, tchau, tchau, um abraço.